Rola, chupa gostoso, depois rebola Uau, deixa eu tocar nesse corpo, viola Eu sou o louco, que as leis viola Sem plantar na base, só pá, pá, pá E não vai embora Sou o fará Safara Patrícia vem lá de jardins Pra sentar na peça e não quer voltar Ela quer bagunça, quer picar loucão E tomar, cê já sabe o que é para nós Esses boys só falam, não sou nada bom O que elas querem, não tem pra sentar É que nós é um modelo Me chama de fofa na cama Quer tapa na cara pro chão de cabelo Na sala, cozinha, varanda No carro e banheiro, cê olhando no espelho Te boto no tom, cê tá com marrom Na rabo e pescoço marcado, meu cérebro Rola, chupa gostoso e depois rebola Uau, deixa eu tocar nesse corpo, viola Eu sou o louco, que as leis viola Se brota na base, só pá, pá, pá Não vai embora Rola, chupa gostoso e depois rebola Uau, deixa eu tocar nesse corpo, viola Eu sou o louco, que as leis viola Se brota na base, só pá, pá, pá Não vai embora Roubei esse flow manjado demais Pra provar que o pai é versátil demais Cês falam de mim, mas não sou capaz Porque o que eu faço, pai, ninguém mais faz Foca Nos maloca Crepado de ouro, de prata E no estilo, larga esses boracas Nós é os menino Que as menina gostam Nós é a humildade, mas também é progresso Faz cê pular e sentar na piroca Nós é os menino Que as menina gostam 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 Rola, chupa gostoso e depois rebola Uau